E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo muito interessante pros senhores Vai ser um vídeo de como ganhar o CSGO Prime, beleza rapaziada? Eu vou passar pra vocês algumas dicas pros senhores, pra vocês tá melhorando o... Essas chances de tá ganhando o CSGO Prime, entendeu? Tem muita gente aí no YouTube que ensina, mas não ensina, entendeu? Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal, né rapaziada? Quer ver? Vou mostrar pra vocês Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal O que que acontece, galera? Já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre ganhar o CSGO Prime Dê algumas dicas, tá ligado rapaziada? Eu não vou falar tudo que eu falei nesse vídeo, mas é o seguinte É o aplicativo do app do Kawaii, tá rapaziada? Eu não vou deixar esse link aqui na descrição, mas se vocês quiserem clicar aqui no link... Vou deixar o link do vídeo, tá rapaziada? Mas se vocês quiserem uma maneira de ganhar dinheiro, é o Kawaii, tá galera? Se vocês utilizarem esse cupom lá, vocês podem ganhar até 10 reais Já ajuda, né mano? E ele também, que ele faz saque via Pix, tá rapaziada? Eu vou copiar e vou deixar nos comentários aí pra vocês, tá ligado? Vocês pegam, utilizam e vocês vão ganhar 10 reais E aí vocês vão criar seu próprio código, rapaziada Eu não queria falar muito sobre o Kawaii, mas o Kawaii dá dinheiro, tá ligado? Todo dia eu faço um pick de 10, 15 reais Então se fosse olhar, se fosse somando Eu já teria um outro Prime aí meu aí, tranquilamente, tá ligado? Então vocês tem que ter essa coisa em mente aí Que o Kawaii dá dinheiro, tá rapaziada? Utiliza esse cuponzinho lá, você já vai começar a ganhar dinheiro E depois começa a compartilhar seu código E por aí vai, beleza? Galera, o Keydrop tá com uma promoção muito especial Se você vir aqui dentro do site e utilizar o código promocional DNXCSGO Você vai tá ganhando automaticamente quase 5 reais Pra você tá abrindo caixas E se caso você vir cá e adicionar fundos Utilizando o cupom DNXCSGO Vários métodos de pagamento muito fácil pra você tá depositando Você vai ganhar 5% de bônus E ainda vai participar dos sorteios exclusivos aqui do canal Só preencher o formulário que tá aqui na descrição Incluindo facas Bom, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês Chegamos aqui no passo dos métodos, né? Que é o sites, galera Os sites, eles dão muito dinheiro, tá ligado? Vou começar mostrando pra vocês o Keydrop, rapaziada O Keydrop é o seguinte, mano O Keydrop precisa falar muito dele? Não precisa, né, galera? Porque é o seguinte, ó Tô com 457 dólares aqui Por que você tá com esses dólares todos, Dani? Porque nós é desembolado Vou explicar pra vocês Mas antes de tudo, rapaziada Você vem aqui, ó Código promocional, tá ligado? Utiliza aqui, ó O cupom DNXCSGO Não sou robô Por que, galera? Esse cuponzinho aqui Vai te dar mais ou menos Uma média de 5 reais, rapaziada E se caso você depositar Aqui dentro do site Primeiro você utiliza o cupom, né? Você deposita com o cupom DNXCSGO Você vai estar ajudando bastante O canal DNXCSGO E aí, mano Você vai poder fazer parte de um sorteio Que o Dani vai estar fazendo, tá, galera? Brevemente O Dani vai estar fazendo um sorteio brevemente De uma faca clássica Knife O formulário deve estar aqui na descrição do vídeo, tá, rapaziada? O formulário ainda está aí E aqui, mano Você pode profitar muito, tá ligado? Fora que tem as famosas caixas diárias, rapaziada Essas caixas diárias aqui É muito boa, tá, rapaziada? Se é só você baixar aqui a fotinha Você vai ganhar aqui E você vai ganhar as skins, rapaziada Aí que tá Você não tem Prime, não tem nada Você vai ganhar as skins Você pode vender Eu fiz um vídeo aqui no canal já também Falando, quer ver, ó Como vender suas skins do CSGO E lucrar muito na venda Que é utilizando o CSGO Empire, rapaziada O CSGO Empire dá pra você vender As suas skins, né? Por um método mais fácil, né, rapaziada? Mas o que que acontece? Família Aqui dá pra você vender as suas skins Só utilizar o cupom DNX também Dá pra explicar pra vocês lá De um jeito melhor, tá ligado? E, galera Beleza Após você vender Você vai estar ganhando dinheiro Já falei dois métodos pra você Estar ganhando dinheiro, mano Já falei dois métodos pra você Estar ganhando dinheiro Agora eu vou mostrar um site Que é até mais fácil pra vocês ganharem Vocês já devem conhecer Eu não vou nem ficar falando muito não Que é o CSGO Polygon, né, rapaziada? O lendário Olha como é que ele tá, mano Tá bonitinho, tá? Tô com 3 dólares aqui, rapaziada Eu vou fazer a boa Vou fazer virar 6, quer ver? Ó, já joguei 3 dólares aqui No vermelho Será que vai virar vermelho? Não sei, rapaziada Mas torçam pro mim Que eu tô precisando, tá, galera? Todo mundo tá votando no vermelho aqui Espero que dê vermelho, pai Espero que dê vermelho Boa! Ganhamos, né, rapaziada? Fazemos 3 dólares Virar 6 Aí eu fico tranquilo, né, rapaziada? Aí eu fico tranquilo Fizemos 3 dólares 3 dólares Quase 20 reais Já dá um adianto Pro CSGO Prime, tá ligado? Galera, pra você ganhar Pontos aqui no CSGO Polygon Você vem aqui, ó CSGO Polygon.com Esse pgl.bet É porque eles estão atualizando Pra começar a postar Litecoin, tá ligado? Essas coisas Criptomoedas, etc Mas se eu colocar aqui, ó CSGO Polygon Vai dar no mesmo jeito Dá no mesmo endereço, tá ligado? Após isso, rapaziada Você vem aqui Loga com a sua Steam Pode logar tudo certinho O site totalmente confiável, tá? Você vem em Bonus User Você vem em Bonus User Espera carregar um pouquinho aqui Tem alguns coins aqui Que eu posso coletar Esses coins aqui Você vai ganhando de bônus Vou ter coletado de uma vez o meu O que que acontece, galera? Tem entre promo code E entre bonus code Você vai vir aqui Entre promo code Que é o cupom DNX CSGO Ativo aqui Você vai ganhar automaticamente Mais ou menos uma média De 5, 6 reais, mano 6 reais Esse site dá 6 reais E utilizar o promo code DNX CSGO Beleza? E esse Bonus Codes aqui Eu vou liberar pra vocês Um Bonus Codes aqui Nos próximos vídeos do canal, mano E esse aqui vai dar mais saldo ainda Pra vocês, tá ligado? Fiquem na ativa aí Quem sabe Vocês não conseguem ganhar Um dollinha, tá ligado? Guys Eu vou mostrar o último site É o CSGOCases.com, tá rapaziada? Se você vir aqui no maizinho aqui, ó E vir em promo code Você vai utilizar o cupom DNX CSGO Você vai ganhar automaticamente, guys Acho que é 70 centavos Ou 50 centavos De doll Pra você tá vindo aqui dentro do site E tá abrindo as suas caixas Beleza, rapaziada? Se você quiser totalmente de graça Esse saldo É só você clicar lá E fazer a boa Beleza, rapaziada? Então Também tem as caixas diárias Se você pode estar juntando o seu saldo Mano, já teve inscrito meu aqui Que já conseguiu ganhar Uma Desert Eagle Cold Head, né? Que é quase 50 dólares É muito dólares, tá ligado? Conseguiu ganhar E eu nunca consegui ganhar nada, né, mano? Fico triste com essa situação Mas Feliz por outra Que um inscrito conseguiu ganhar Tá ligado? Caixas de graça Que nem o K-Drop mesmo Tá ligado, rapaziada? Aqui É a mesma coisa que o K-Drop Recomendo demais o K-Drop também Porque o K-Drop Eu já ganhei muitas skins lá De 15 dólares Mais que o CSGOCase, tá ligado? E... E é isso, rapaziada Mano, espero que esse vídeo te ajude De alguma forma E aí fica bom, beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço para todos vocês Valeu, falou e fui